o log da internet e a utilização do Pix vai ser cada vez mais monitorada. Eles vão monitorar a voz, o rosto, vai ter acesso biométrico, a porra toda. Não vai ser tão simples assim, não. A maioria das pessoas, inclusive, não tem acesso a documento de terceiro pra ficar comprando conta de Pix. E muito menos, se tivesse, teria confiança de botar milhões lá, né? Mas, assim, eu não acho que seja um problema pro traficante. Mas eu não acho que é um problema todos os empecilhos que colocam empecilhos burocráticos em cima das armas. É isso, mas é um problema do traficante. Você acha que o traficante vai botar 50, 100 milhões de reais numa conta de um laranja que ele não sabe quem é? E o problema é que o traficante vai ter que receber de alguém. O traficante vai ter que utilizar o mesmo sistema do usuário. O traficante vai ter que usar o mesmo sistema do usuário, que usa o mesmo sistema do político, que usa o sistema da empreiteira, que vai ter que usar o mesmo sistema da puta, que vai ter que usar o mesmo sistema do médico sem recibo, do dentista sem recibo, do contador. Isso, eles usam Pix. Eles usam Pix. Só que quando a galera começar a ser presa, a se fuder, muitas pessoas não usam Pix. Você acha que alguém compra a voto no Pix em massa? Você acha que alguém compra a voto no Pix em massa? Você acha que o jogo do bicho paga prêmios de milhões no Pix? Não paga. Você já comprava um sistema de cocaína no Pix? Eu vou ser sincero. Eu não quero que você se ofenda. Mas você sabe que o jogo do bicho, por exemplo. Porque, por exemplo, assim, talvez eu demore muito tempo no Rio de Janeiro. E a convivência seja muito significativa nesse sentido. Porque eu te garanto que o pessoal do jogo do Bicho já usa Bitcoin. E eles não deixaram usar Pix. Pelo contrário, eles ainda usam contas, porque não importa realmente onde está o dinheiro. Existe alguém... Os prêmios são pagos em cash. Os prêmios são pagos em cash. Mas existe alguém que é um cara que é responsável só por receber a punição. Então, existem caras, existem pessoas que o objetivo delas é interagirem com as forças mais efetivas, conversarem com o cara da delegacia e dizerem, não, fui eu que fiz aqui e tal. E aí vem um dinheiro ali por dentro e a coisa morre. Eu estou dizendo o que está acontecendo hoje. Hoje, quando acontece um desmembramento... Ele consegue fazer isso? A gente viu o recílio. O dinheiro que aconteceu logo. Ele consegue. Daniel, ele consegue dar um jeitinho na área com dinheiro físico. Porque quem vai apreender ele é o policial civil e militar que recebe o guiso dele. Agora, no Pix, o cara de Brasília lá que não tem contato nenhum com ele ele não tem o que fazer, meu irmão. Ele se acha que esse cara vai ligar para a STF e o cara está fudido. A máfia de jogo do Bicho, de um estado ou outro, pode ter acesso a isso, mas a maioria dos estados não tem. Exatamente. Ele não precisa... Inclusive, comprar juiz é um gasto. Eu tenho até um artigo que a gente tiver interesse em ler no Substec. O tráfico de drogas vai acabar com o sintético de real. Então, o tráfico de drogas é violento. O tráfico de drogas vai explodir. Inclusive, o preço das drogas vai cair em média cinco vezes. O preço de cocaína daqui a uns anos, quando alguém começar a vender em aplicativo de internet anônimo, em criptomoeda, vai ser cinco vezes porque 80% do gasto da boca é a custo grossa da boca. Sabe o que eu gosto de você, Renato? A gente vai saber daqui a dois, três anos e tem razão. Então, custa dinheiro. Custa dinheiro você manter um cara armado? Custa dinheiro comprar policial, juiz, a porra toda, advogado? Isso custa dinheiro ou é de graça? Custa dinheiro pra caralho, não é isso? Entre 80% e 90% do custo do tráfico é isso. Na hora que ele parar de vender fiado... Você já viu o jogo do bicho matar cliente? Eu nunca vi, porque ele nunca vendeu fiado. Quem não vende fiado não tem devedor, não tem quem matar ninguém, não é isso? Já vi, sim. Já vi, sim. Você já viu matar cliente? Cliente, o cara que pagou? Matar o cara porque o cara pagou e ganhou? Então, ele se fondeu. Ninguém mais vai apostar naquela boca, não é isso? Porque ganhou. Porque ganhou. Já ouvi falar de caso em que o cara ganhou um valor muito alto e mataram o cara. Tô contando que eu já vi. Se sair até um boato mentiroso disso, o cara quebra como bicheiro, ninguém mais aposta no cara, não é? Você vai apostar num cara que matou o ganhador, acabou, não é? Acabou o cara. Te mostro os autos do processo. Te mostro os autos do processo. O cara não tem acabado, porque ninguém mais ia apostar mais na boca do cara. Assim, acontece na medida em que existe um... Por que eu tô colocando esse caso? Por que eu tô respondendo? Porque existe um conjunto de situações, uma forma geral de conjecturas em que isso pode acontecer. O que eu tô tentando expor pra você é que o que você tá colocando como uma forma concreta, na verdade, talvez seja um pouco de falta de criatividade. Porque se é assim, então, você pode hoje deixar... Essa pode ser sua última live. A gente apaga aqui a live e eu lhe apresento algumas figuras gerais e você mostra pra eles como vai ser simples, como vai resolver a vida deles. Porque, a partir daí, você está milionário desse momento em diante. Agora, se for um pouquinho mais... Se a forma geral financeira concreta dessas pessoas ela for um pouquinho menos simples do que isso, então as pessoas vão te matar. Essa é a consequência. Se você tem razão, você vai ficar rico com as pessoas. Simples. Se você não tem razão, você vai ser morto. Aí, a pergunta é, até que ponto isso não é, de repente, um pouco, tipo, você está falando isso? Porque existe um encadeamento lógico muito forte no processo. Mas até que ponto isso... O jogo do bicho e o tráfico, eles são empresários. Eu nunca... Eu trabalho 15 anos na polícia. Eu nunca vi jogo do bicho matar um cliente. Eu nunca vi. Nem ouvi falar de história nenhuma. Só boato. Esses caras, se eles matarem um cliente vencedor ou a reputação do cara... É a mesma coisa de exit scan e de exchange. A maioria dos exchanges, antigamente, que não tinha, ninguém sabia que era dono ou não sei o que lá. Por que o cara não dá exit scan? Inclusive, várias exchanges já foram hackeadas a porta toda. Ele podia ir embora e levar 100, 200 mil bitcoins. Por que os caras não fizeram isso? A exchange não dá exit scan até o ponto que o fluxo de caixa futuro seja mais valioso do que o que está depositado lá. Não é isso? Mãe... É o negócio... No jogo... Na teoria dos jogos, esse é o problema da última rodada. Na última rodada, vale a pena sacanear todo mundo porque não tem outra rodada para ele retaliar, não é isso? Eu botei ali... Diga o amor. Eu botei ali o caso de questão, que nunca achou. Eu ouvi de perto esse caso. Porque eu estou dizendo para você que eu conheço a situação e o que aconteceu. Porque o valor era tão alto que o carro sumiu. Entende? Mas o valor era tão alto. Mas você concorda que a princípio, a princípio, se alguém vender, como se vende muito em grupo de Telegram, de Cigna, ou de outros aplicativos aí, inclusive esse aplicativo da Lightning aí, o cara... Hoje em dia é mais cogumelo, maconha e coisa que o cara produz no fundo de quintal. A maioria das drogas vai acabar popularizando. O cara vende através de um meio, teoricamente seguro, e o cara faz entrega que ele não entrega pessoalmente. Ele vai dizer ao cara onde está, ou vai um drone e joga dentro da porra da casa do cara, ou no lugar que ele vai dizer onde é que ele é para ir buscar. Como é que o cara vai atacar essa boca? Uma boca é um lugar físico. Quem tiver domínio da boca tem domínio daquele ponto comercial. Isso é 80%, 90% do custo. Na hora que as pessoas começarem a vender drogas através de aplicativos e receber através de cripto de uma maneira até pseudo-anônimo. Não precisa ser absolutamente seguro. Basta ser seguro o suficiente. Pretty good, né? Pretty good, é... Se for através da Latin e tal, acabou. Essas primeiras pessoas começarem a fazer isso. Agora, para chegar nesse ponto, tem que ter, inclusive, um grau de popularização. E para isso, o Pix está sendo útil para as pessoas começarem a entender o que é QR Code, como é que pagam o QR Code, como é que você gera o invoice, não é isso? Eu acho isso tudo muito importante, Renato. Não só isso. Eu sou fã de carteirinha disso. E acho mais. Acho que isso é a maior revolução. Não, acho que esse tipo de ação... Reduzindo a violência. Reduzindo a violência. Acabar a violência no tráfico. É o maior salto social que nós tivemos. No momento em que nós podemos interagir socialmente, nós podemos fazer coisas que antes eram confinadas a um momento de crime, socialmente falando, e nós podemos fazer isso sem ser violento. Acho que é um salto civilizacional. Instituições superiores, motivações superiores, geram riqueza, porque estimula o comportamento cooperativo, poupança, investimento. Beleza. Continuando nesse exemplo da droga, você entende que é o subsídio cruzado, né? A metodologia que ganha mais dinheiro de todos os tipos de venda não é você exercer o preço monopolista, é você fazer a discriminação perfeita. É você fazer cada cliente pagar o máximo que ele pagaria. Um exemplo disso é passagem aérea. No mesmo avião, na mesma cadeira, tem gente que pagou 500, tem gente que pagou 5 mil. O cara vai aumentando o preço, e em cima da hora você estiver desesperado, você paga a porra que for, você está no avião, não é isso ou não? Isso é um exemplo de discriminação perfeita. Atualmente, existe um tipo de subsídio cruzado no tráfico de drogas. O tráfico de drogas vende a droga muito barato para usuários, às vezes dá de graça, para usuário recreativo. Não tem festa que eles dão cocaína a todo mundo, ao jovenzinho, estudante? O cara que tem potencial, que tem dinheiro, o pai e mãe que tem dinheiro, ele não dá droga de graça para o cara? Para quê? Para você criar uma relação com o cara, ele ver a qualidade do produto, ele começar a ficar dependente, a hora que o cara vira dependente, aí acabou, ele está fodido, ele vai ter que pagar o preço da tabela, não é isso? Ao dependente, ele não dá de graça, ele cobra caro, ele cobra e cobra caro, e cobra cada vez mais, cobrando juros a porra toda. Por quê? Porque ele quer atrair o usuário, porque ele quer atrair o usuário, o usuário, o usuário recreativo, para mamar no usuário dependente. Se você, inclusive, der droga de graça, que inclusive tem vários países que tem política de dar bioequivalentes, você acaba com o tráfico de drogas, porque o único cara que sobra na jogada é o cara que só consome a droga subsidiada, aí você tira todo o lucro do... Essa é a alternativa a liberar totalmente. Inclusive, na hora que você tiver um aplicativo que vende a droga 10 a 20 vezes mais barato do que a boca, e mais seguro, porque você não tem contato nenhum com vagabundo nenhum, você não tem que ir em lugar nenhum, a maioria das pessoas vai querer ir na boca, vai querer ser conhecida e tal, ou ser pseudo anônimo e receber a porra que ele vai buscar num lugar, publicar, pelo amor de Deus, né, velho? Porra. Dê uma olhada, quem tiver interesse no modelo, dê uma olhada lá no Substack do 3Oitão, pode ir lá, Substack 3Oitão, como o tráfico, como o comércio de criptomoedas e tal vai acabar com a violência do tráfico de drogas. O que nos impede de fazer? Porque eu quero ficar rico, Renato. Calma aí um segundo, eu quero ficar rico, Renato. Eu juro pra você que eu quero ficar rico. O que nos impede de ser essa ponta? Algumas coisas nos impedem, e eu quero saber o que que é. Porque senão, você já tinha assumido e feito isso. Você produz, você tá com o culhão de produzir as coisas, você conhece a galera do network local? Eu conheço o suficiente pra fazer, vocês vão fazer? Quê? Eu quero saber o porquê que você vai dizer não. É isso que eu quero saber. Eu não como nem açúcar, velho. Eu não como açúcar, eu não como farinha. Eu não gosto dessas coisas de droga, não, nem bebo igual a Malboro, velho. Eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de arma. Mas não sei por isso, seja apenas um investidor. Por que não? Eu só invisto em coisas que eu entendo, velho. Tem que estudar, eu teria que estudar, teria que provar, saber do que se trata, não é isso ou não? Eu só invisto em coisas que eu entendo. Porque assim, a gente tá falando de ficar milionário, milionário. Entende? Essa é a grande questão. Eu não sei se alguém vai ficar bilionário ou não. Talvez os mercados sejam descentralizados. A pessoa do local tem muita vantagem de ser o comerciante, talvez seja descentralizado. Talvez, como aquele negócio que você tava mostrando ali, como é o nome da porra lá, do... Como é? Freedom Sales. Como é? Freedom Sales. não é freedomseals.com. Eu tenho... Talvez pessoas que produzam localmente a porra, vendam através daquilo ali pros vizinhos e ninguém fique bilionário. Apenas multiplique por 10 o lucro do cara local e acabe a violência, você não pode ser assim ou não? Eu tô...